Implementar uma política fundiária sustentável no país é atribuição do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, uma das condições para o desenvolvimento rural. Para saber mais sobre a política nacional de reforma agrária, eu conversei mais cedo com o presidente do INCRA, César Aldrigui. Veja como foi a entrevista. César Aldrigui, muito obrigado pela sua presença aqui no Brasil em Dia. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Roberto. Alegria estar aqui com você no Jornal Brasil em Dia e poder dialogar com os telespectadores desse importante programa. Ótimo. César, a atual gestão do INCRA vem trabalhando para recompor as políticas de reforma agrária no país, com assentamento de novas famílias, crédito para produção de alimentos nos assentamentos. Eu gostaria que você fizesse aí um destaque dessa retomada da reforma agrária pelo INCRA. Roberto, nós tivemos nos últimos quatro anos, talvez um pouco mais, uma paralisação da política de criação de assentamentos e de reforma agrária no país. Uma política que iniciou na década de 80, hoje o Brasil tem em torno de 9.400 assentamentos distribuídos em todo o Brasil, em torno de 88 mil hectares de terra. Então, os assentamentos têm uma importância significativa para o desenvolvimento do país. E retomar a política autorizada pelo presidente Lula é um desafio. Nós retomamos a partir de uma série de processos administrativos de criação de assentamentos que foram paralisados. Então, estamos retomando gradativamente e organizando uma política de criação de assentamentos, já com um número previsto de 5.700 novas famílias em assentamentos novos, agora ainda em 2023, e a regularização de mais 40 mil famílias que foram abandonadas nesses últimos anos, que estão nos assentamentos e vão fazer parte do nosso trabalho. Esperamos 46 novas mil famílias serem inseridas nesse esforço de retomada da reforma agrária. E essas 46 mil famílias atendem uma demanda urgente, digamos, mas há um planejamento para expandir isso futuramente? Como que é? A organização toda dos recursos, do orçamento, do planejamento do INCRA, ela está prevista para quatro anos no plano plurianual. Então, a organização do nosso trabalho, todo ele é feito a partir de agora, para os próximos quatro anos. O orçamento vai sendo melhorado, as condições de trabalho vão sendo dadas, as áreas vão sendo trazidas para o processo de criação de assentamentos, e assim a gente vai evoluindo um processo que foi paralisado nos últimos quatro anos. É importante você falar isso, César, de orçamento, né? Porque, talvez muita gente não entenda, mas para se fazer um assentamento, o Estado tem que adquirir uma propriedade, ou às vezes é uma terra. Como que é a dinâmica da reforma agrária? De onde vem a terra para se colocar um trabalhador? A terra no Brasil, previsto na Constituição, ela tem que cumprir a função social. Então, ela tem que ser usada para a produção de alimentos, de comida, ela tem que respeitar a legislação ambiental e tem que respeitar a legislação trabalhista. Caso ela não cumpra essa função social, cabe ao INCRA, o órgão que faz a gestão territorial, trazer essas áreas e encaminhar para o procedimento de reforma agrária. Então, é nessa linha que as áreas vêm para a criação dos assentamentos. Os proprietários são indenizados, as áreas todas são remuneradas, as benfeitorias que ali existem, e a partir daí o INCRA começa um processo de identificação das famílias, seleção a partir de edital, e elas vão ocupar os espaços criados nos assentamentos. E os assentamentos, eles têm diferentes categorias ou existe um padrão, assim, de projeto de assentamento? Os assentamentos, eles são diferenciados. Tem vários tipos de assentamentos. Tem assentamentos, por exemplo, na região norte, na região amazônica. Os assentamentos são ambientalmente diferenciados. As famílias ali assentadas, elas são estimuladas a manter a floresta em pé. Então, com esse tipo de assentamento extrativista, que vai utilizar as áreas da floresta para gerar renda, a partir daí nós queremos a proteção da Amazônia, a proteção da floresta e o estímulo para que aquelas comunidades que ali estejam desenvolvam a Amazônia. Ah, então é tudo condicionado às questões do bioma, do modo de produção local. Isso tudo é considerado na hora de se estabelecer um assentamento? Tudo é considerado na hora da inserção do assentamento naquele bioma, naquele local, e a comunidade que vai ocupar aquela área de produção, tem uma identidade com aquela produção. E esses assentamentos são ambientalmente diferenciados por conta disso. Muito bem. César, uma outra questão agora. Nós temos visto esse trabalho interministerial para a desintrusão de terras indígenas no Pará. O INCRA está muito envolvido nesse trabalho, né? Eu gostaria de dizer qual que é o... eu gostaria que você dissesse para nós qual que é o papel do INCRA em relação às famílias retiradas dessas áreas. O processo de desintrusão de terras indígenas, de pessoas que estão ocupando as áreas indevidamente, ele é coordenado pela FUNAI. O INCRA tem a tarefa de apoio à FUNAI. A desintrusão da terra indígena Pterewa, no Pará, ela já foi feita por duas vezes. Em 2011, o INCRA apoiou e as pessoas que foram desintrusadas, retiradas da área da terra indígena, que tinham perfil para a reforma agrária, foram conduzidas para um assentamento chamado Belalto, com mais de 400 famílias. Então, as famílias saem da terra indígena e o INCRA conduz para a criação do assentamento. Em 2023, novamente foi feita a desintrusão da terra indígena. Hoje, nós já temos em torno de 119 famílias cadastradas com perfil para assentamentos de reforma agrária. O diálogo começa com as famílias e elas, a partir do interesse delas de ocupar o assentamento, a gente vai desenvolvendo o trabalho para que elas fiquem no entorno da região. O que é uma família com perfil para a reforma agrária e como ela é colocada no processo? Há um cadastramento? A legislação define os critérios para que uma família acesse o programa de reforma agrária. Alguns são limitantes, por exemplo. Uma família... Então, tem que atender a legislação agrária. Um conjunto deles... Um deles, por exemplo, se você é um vereador, tem um cargo público, um empresário, você não pode. Você tem que ter um perfil de agricultor, ter uma renda até três salários mínimos. Isso caracteriza a grande maioria da população pobre sem terra do país. Então, nós trabalhamos gradativamente com a população pobre encaminhada a partir dos critérios da lei para ocupar o assentamento e assim receber as políticas públicas e ali desenvolver o seu local de trabalho, a sua moradia e a sua geração de renda a partir das políticas de crédito que a gente faz chegar às famílias e elas poder desenvolver aquele assentamento e o entorno. Existe um sistema nacional de cadastramento de propriedades rurais? É o INCRA que cuida disso? O INCRA que cuida disso. O INCRA tem dois cadastros. Um cadastro de terras, onde os proprietários identificam e cadastram as suas propriedades e um cadastro que é o cadastro georreferenciado, onde você tem as imagens das propriedades. Então, esses dois cadastros são os cadastros de terra. O cadastro das famílias são feitos no momento que a gente cria o assentamento, a gente tem toda uma orientação legal de 2018 para cá, se publica um edital e as famílias se candidatam a uma vaga e a partir daí são pontuadas. As que são melhor pontuadas ocupam o assentamento, as que são menos vão ter que esperar um outro assentamento ser criado. Tá certo. Para a gente encerrar, César, a questão fundiária muitas vezes traz conflito, tensão, disputa pela propriedade da terra. O INCRA atua como mediador, tem até uma Câmara de Conciliação, é isso? Tem uma Câmara de Conciliação Agrária dentro do INCRA. Então, o INCRA hoje tem 30 superintendências regionais, 29 para ser mais preciso, em todo o Brasil. Em cada superintendência regional, a gente tem uma pessoa responsável, chamado Ouvidor Agrário, e uma coordenação em Brasília. A partir dos conflitos identificados, a gente age na mediação, juntamente com a Ouvidoria Agrária do Ministério do Desenvolvimento Agrário, e também, quando necessário, junto ao Ministério da Justiça. Nos últimos anos, os conflitos foram muito fortes e é necessária a mediação. Então, a gente tem uma equipe especializada com pessoas com gabarito que têm capacidade de mediar conflitos e chegar a bom termo, resolvendo, trazendo a paz no campo, que é aquilo que a gente deseja, e conduzindo as pessoas com perfil para o assentamento de reforma agrária. Tá certo. César Aldrigui, presidente do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA. Muito obrigado pela sua entrevista. Eu que agradeço, Roberto.